Aqui é o comandante Silva, da Marinha. Comandante, o Cisne Branco chega quando? Quando será possível visitar, aberto a visitação? O Cisne Branco chega no dia 21 de setembro, pela manhã, mais ou menos 10 horas da manhã, e fica até a largada da repinta dia 24. Então ele vai ficar aberto a visitação de 21 a 23. Período da tarde, geralmente de 14 a 17 horas, podendo se estender um pouco esse horário de visitação. E quem quiser visitar é de graça? Aperta ao público, gratuito, de graça. Eu só não sei ainda qual local ele vai ficar no porto ali, porque está em obras, e a gente está tentando ser o melhor local de acesso para o pessoal poder fazer a visitação. Só mais uma coisa, a segurança da refém de vocês também fazem? Sim, a marinha geralmente participa da segurança, tanto na parte anterior à largada, a expressão dos barcos, a ver se todos os barcos estão de acordo com as condições de navegação oceânica, e a gente faz uma inspeção e dá um adesivo para os barcos aprovados, para poderem competir, e depois a gente bota a marinha que geralmente o comando estrito naval disponibiliza dois navias de socorro para acompanhar a regata. Esse ano vai ser um rebocador, um navio patrulho, além do Cine Branco, que também estará acompanhando a regata. É aquele tipo de trabalho que vocês preferem não usar, mas que se preparam para usar. É melhor só acompanhar, é melhor do que isso. Mas em qualquer caso amanhã está pronta para se estiver aqui atuando.